Olha só, turma, bem-vindo a um novo vídeo, o vídeo de uma Filco Deluxe, né, o Deluxe Soft Selector da Filco, 17 polegadas, branco e preto. E essa TV aqui eu já fiz a manutenção dela há alguns anos, tem um vídeo no canal, inclusive era um alto-falante problema. Só que ela voltou aqui pra mim agora, vai ficar na minha coleção. Só que antes eu quero fazer umas pequenas revisões nela, vamos ligar ela aqui, ó. Eu já tô transmitindo, não tô transmitindo áudio. Deixa eu sintonizar aqui. Ah, peraí que... Aí, ó. Agora ela tá até que interessante, tá até que bem estável, mas ela... Ela entorta um pouco aqui a TV, tá? A tela, mas não é... Deixa eu ver se eu consigo... Não, aqui a TV não vai... Só porque eu falei, ela não vai apresentar o defeito, não. Mas o que eu quero fazer nessa TV aqui? Eu quero... Mexer um pouquinho no controle de ganho dela, tá? Eu vou diminuir um pouco e vamos dar uma olhada também como é que tá a situação por dentro, né, da TV. Vamos abrir ela? Vamos dar uma olhada nela aqui. Tá sintonizada, tá vendo, ó. Como só foi fazer um ajuste de ganho, já ficou bom a TV. Os capacitores aqui, ó. Eu já tinha feito um recap na época. Então, tô todos trocados, então não pode ser culpa dos capacitores, né? Mas eu já tava imaginando que fosse ganho mesmo. Aqui, só pra gente ver como é que foi que eu fiz rapidinho. Eu sintonizei aqui a TV, tá? Mais próximo do oito possível. Tem que tomar cuidado pra não sintonizar a harmônica, que nem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma harmônica. Esse transmissor, ele não tem filtro na saída, né? Então ele gera muitas harmônicas. E às vezes você pode sintonizar uma harmônica achando que tá sintonizando a frequência mesmo. Daí você não vai conseguir uma sintonia legal, perfeito. Então eu fiz aqui, ó. Sintonizei aqui. Mais próximo do oito possível. A melhor imagem. A melhor sintonia. Só que aqui, como tava desajustado. Eu fiz o seguinte. Aqui, ó. O ganho é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Esse ajuste aqui. Tem que tomar cuidado que ele fica bem perto da fonte, né? Tanto pra não dar curto, quanto não... Tomar um choque. Então o que eu fiz? Eu deixei ele zerado. Eu puse ele aqui no mínimo. Ó, tá vendo? A televisão vai chuviscar. Eu ajustei no mínimo. Fui subindo aqui, ó. Fui subindo o controle de ganho. Até ele me mostrar uma primeira imagem aqui, ó. Assim, ó. Ela não tá ainda bem sintonizada, tá vendo? Mas eu queria achar... Qual que é o certo aqui, ó. Ah, até ficou... Acho que até ficou melhor aqui, ó. Ele foi um pouquinho mais pro oito, ó. Mas tá vendo, ó. Se sintoniza, você tira só um pouquinho do chiado. Porque se fosse uma televisão normal, que é aquelas que tem os canais. Ou aquela de rodar, né? Ou as digitais. Você coloca no canal aí que eu tô transmitindo. Aqui no meu caso, o oito. E ajusta o ganho, né? Não tem problema. O problema dessa aqui é que ela não tem. Você nunca sabe se você tá sintonizando certo. Se você tá sintonizando uma harmônica. Então, eu coloquei aí no mais próximo do oito possível. Que nem eu mostrei pra vocês. E subi... Zerei o ganho. Fui subindo só um pouquinho. E aí, até que a gente conseguiu uma... Aqui a gente já conseguiu logo de primeiro uma imagem bem interessante, né? Mas... Se não, você poderia continuar subindo o ajuste de ganho. Né? Se você continuar subindo aqui, ó. Você vai aumentando o contraste. Até que ela começa a distorcer, tá vendo? O sinal fica muito alto, muito forte. E ele distorce a sintonia. Você perde, né? A sintonia. Então, voltando aqui, ó. Vamos deixar ela aqui no mínimo. A gente já achou a sintonia. Deixou ele no mínimo aqui, ó. Zerou. E vai subindo até aparecer a imagem. Quando aparecer uma imagem bonita e estável, você para. Você não continua, tá? Porque se você continuar, você vai ver que vai ficar um contraste bonito, né? Mas está errado. O certo é você... Logo que você conseguiu uma primeira imagem estável... Olha, eu estou subindo. Bem devagarzinho, tá? Ó, não está boa ainda. Aqui, ó. Ficou legal. Tá vendo? Se eu descer um pouco, ó. Fugiu. Subi. Até ela pegar uma imagem bem... Bem... Limpa. Bem limpa e estável, tá vendo, ó. Esse é o ponto de ajuste do ganho da televisão. Tá aí, né? Ficou bem legal. Bem estável. Eu vou... Fechar aí a TV. E eu acho que a gente não precisa fazer um teste final, né? Já tá aí. Eu não vou fazer um teste de áudio, tá? Vou deixar assim. É só mesmo para a gente ajustar aquele ganho... Porque estava muito ruim aquela imagem distorcendo. Mas está aí, né? Ajustezinho de ganho. Bem interessante. E é isso aí. E é isso aí.